E aí, galerinha, aqui é o Sam, você já conhece, se você quiser fazer parceria com a gente, deixe nosso comentário aí, é stack, parceria, é de hoje, é bem diferente, não é um rap, é umas cenas aí, então, espero que vocês gostem, é desse canal parceria aqui, o link vai estar na descrição, você entra nesse link, já se inscreve lá, beleza, galerinha, então bora pro yeti E se o Reinhard lutasse contra o Gojo? Seria uma luta normal, que demais poderia acontecer Eu nunca tinha parado pra pensar numa luta entre esses dois deuses, mano, foi muito criativa a ideia que vocês deram na comunidade E por incrível que pareça, o vídeo da dor do Subaru ganhou na última votação, velho, conseguiu quebrar a sequência de vitórias do Reinhard Galera, tô orgulhoso de vocês E como essa luta lendária ficou em segundo lugar, eu vou pagar minha promessa Hoje você pequeno fã de animes, pequeno entusiasta de anime de soco, vai presenciar hoje o Ragnarok, o fim do mundo, a destruição completa de tudo e de todas Quem estiver assistindo aí numa casa normal, eu recomendo entrar num bunker ou base subterrânea, beleza? Porque hoje é o dia que a gente vai ver o encontro do objeto irremovível versus a força imparável Mas eu tenho problema, se você não tiver nenhum bunker ou base subterrânea pra se esconder O Reinhard me disse que se você se inscrever no canal, ele não vai destruir tua casa Dá pra acreditar? É, pois é, mano Ah, não vou me inscrever não Ah é? Olha essa casa aí, ó Eu não iria querer deixar a casa assim, mano Minha mãe ia matar Colocamos dois deuses pra conversar, sem que eles soubessem O seu nome é Satoru Gojo Peraí, como é que você sabe? Eu posso ler mentes, cara Adoadoado, quem leu minha mente é viado Fascinante! De um lado, nós temos um dos feiticeiros mais fortes de Jujutsu O Satoru Gojo O Gojo é muito famoso e ele é temido por provavelmente ser a pessoa que mais tem energia amaldiçoada entre todos os feiticeiros E além disso, ele tem extrema força física e a velocidade dele é muito, mas muito fora do normal E lógico também que ele tem umas técnicas que, né, porra, considerada muito roubada Claro que se não fosse no mínimo nível roubado, não tinha como ele lutar com o Reinhard, né, cara? Vamos concordar, né? E do outro lado, representando o reino de Lugnica, está o cavaleiro entre os cavaleiros Considerado o homem mais forte do mundo, está Reinhard Van Asteria Assim como o Gojo, o Reinhard dispensa apresentações Força extrema, velocidade extrema, apoio de uma cacetada de bênção, quantidade de mana altíssima Enfim, o cara consegue ser perfeito literalmente em tudo Aliás, tem até algumas coisas que eu vi o Reinhard fazer que é simplesmente esculacho literário, velho Pelo amor de Deus Como assim ele conseguiu reconstruir o mundo inteiro depois de ter destruído ele? Que merda é essa, velho? O cara virou OLX agora, porra? Ai, ai, esse tapei, viu? Mas deu pra entender o nível do cara, né? Vocês estão carecas de saber que o cara é muito roubado E eu vou confessar aqui pra vocês Foi bem difícil pra mim de pensar num jeito de não favorecer nenhum dos dois na luta Mas não tem como, velho Eu nunca achei que seria tão difícil fazer uma espécie de batalha mortal entre dois personagens de universos diferentes Sério, vocês não tem noção, balancear isso é muito difícil, velho É muito difícil Mas não tem como, mano Eu vou considerar nessa luta que os dois estão no poder total, sem nenhum nerf Claro que, caso um dos dois seja morto, a luta acaba e vence quem matou primeiro Ah, mas o Reinhard revive... Não, se ele morreu, perdeu, beleza? Essa é a regra Isso vale pro Gojo também E caso não dê realmente pra nenhum dos dois se matarem, aí seria empate Eu vou considerar também que a energia amaldiçoada é como uma espécie de mana Porque ela forma a base de energia dos seres, né? Que usam magias, habilidades, etc Então, isso significa que o Reinhard, por ser imune a maldições no mundo dele Não quer dizer que ele é imune a maldições de Jujutsu A definição de maldição em ReZero é diferente da definição de maldição em Jujutsu, tá? São coisas diferentes Dito isso, hoje nós veremos qual dos dois é o mais lindo... Digo, qual dos dois é o mais forte O Gojo pra mim é um dos personagens mais legais que tem Jujutsu E se eu bobear, é o meu preferido também A arrogância dele me lembra muito o Cecilus Tipo, ele sabe que é cheatado e tudo mais Só que ele ainda continua tirando sarro dos outros, entendeu? Ele tem tipo um orgulho próprio O Gojo tem várias habilidades únicas E faz inveja em praticamente todos os feiticeiros que tem em volta dele Inclusive até na própria família dele, seu bobear Em questão de força física, ele consegue facilmente matar alguém só usando as mãos Na luta contra o jogo, ele tava zoando 100%, não tinha como Ele não tava nem levando a sério aquela luta Ele tava lá mais pra dar aula pro Itador do que pra lutar a sério, mano Ele consegue analisar o inimigo antes da luta E sabe se o cara é muito forte ou é muito fraco Por isso que quando você vê o Gojo zoando assim logo no início, você já sai Puta, esse cara vai ser fraco, velho Pra ele vai ser fraco, pelo menos Fora a super força e a extrema velocidade O Gojo também tem uns poderes bem legais As habilidades do Gojo se baseiam no controle atômico do tecido espacial Se liga na aula de física A gente vive basicamente em três dimensões espaciais e uma temporal Todos nós existimos em determinado espaço-tempo E dependendo da massa ou força num determinado lugar do espaço Ele pode se deformar e ser curvado Por exemplo, a gente só gira em torno do Sol porque ele tem uma massa muito grande E essa massa acaba curvando o espaço Como o espaço é curvado, a Terra também é puxada Não que o Gojo consiga criar um Sol ou algo assim Só que o que eu quero dizer aqui pra vocês é que ele consegue manipular o espaço É basicamente isso que, de forma resumida, é o que o Gojo consegue fazer A base de todos os poderes dele, desse controle de espaço, se chama ilimitado Com o ilimitado ele consegue fazer o infinito, que se chama Mugen Que é a forma neutra do ilimitado Com essa habilidade ele consegue fazer uma barreira em volta do corpo dele E não importa o que aconteça, nada pode atingir ele Isso inclui projétil, ataque físico e por aí vai Nada encosta nele Esse tal Mugen pra mim é bem parecido com a barreira que o Regulus tem Só que com a do Gojo funciona como se ele realmente colocasse uma distância infinita Entre ele e o alvo Tipo, o Mugen não simplesmente para o ataque Ele consegue desacelerar infinitamente E ele consegue aumentar ou diminuir essa distância de acordo com a vontade dele Mano, o autor de Jujutsu é muito criativo, velho Eu tenho que admitir que ficou muito legal a descrição desse poder E além do Mugen, ele tem o azul e o vermelho Que é outra variação mais forte do ilimitado Esses dois poderes também consistem na manipulação espacial Só que nesse caso, uma repele e a outra atrai O azul ele consegue fazer as coisas serem atraídas por um ponto que ele escolheu E o vermelho é repelida E mano, isso me lembrou muito o Shinra Tensei do Nagato, velho Ficou muito parecido Ele pega, puxa as coisas ou arrasta Cara, ficou muito parecido a descrição E por último, pra fechar com chave de ouro O Gojo junta o azul e o vermelho E cria a púrpura oca Juntando a força que repele com a força que atrai Essa bola roxa gigante Não só destrói tudo que tem na frente Ela simplesmente apaga da existência Eu achei só um pouquinho chitado, né? Só um pouquinho, só um pouquinhozinho assim, ó Só um pouquinho Quando você vê que o cara começa a usar muita física assim em alguma coisa Começa a aparecer umas paradas muito loucas, velho E acabou por aí? Não, ainda não Falta mais uma coisinha Como se já não bastasse essa apelação ao extremo O Gojo também consegue usar a expansão de domínio A expansão de domínio em Jujutsu é basicamente o trunfo de todo personagem E aí vocês me perguntam O que que essa tal expansão de domínio do Gojo consegue fazer? Bom, vamos lá Quando o Gojo tira a venda, ele mostra os lindos olhos dele E com os olhos abertos, ele consegue usar o vazio infinito Que, rapaziada, sinceramente Eu achei genial, velho Tem muitos animes aí que matam o cara tirando energia Mata tirando as memórias Mata queimando, né? Esse, você faz o cara ter uma sobrecarga de informação Tipo, ao invés de você tirar as coisas dele Você vai lá e põe um monte assim, tá ligado? Toma, 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 toma informação O cara trava O Gojo chega assim, ó Trava zap O alvo do vazio infinito recebe informação infinita E tem uma sobrecarga mental ao ponto da mente do cara simplesmente travar E aí é só finalizar o cara, né? Nem é roubado, né? Nem é um pouquinho Só pra caralho E além do Gojo ter todos esses poderes Ele ainda é extremamente inteligente pra montar estratégias Parece que, além dele ter um sexto sentido em relação ao que o oponente dele tá pensando em fazer O que ajuda muito ele nesse caso é os seis olhos que ele tem Que é esse olho brilhante lindo que ele tem Já não bastava o cara ser cheatado Ele tem que ser um gênio também, né? Pra fechar com chave de ouro O Gojo realmente é um cara muito pica, velho Não tem condições não O Reinhard tem praticamente quase as mesmas características que o Gojo tem em relação à velocidade e força Só que pelos feitos dos dois Eu imagino que o Reinhard é um pouquinho mais lento que o Gojo Ai, Baru, como assim? O autor de Jujutsu falou que o Gojo literalmente se teletransporta E o Reinhard até agora sofre visto percorrendo a velocidade da luz, né? Tudo bem que é muito impressionante Só que, né? Não é teletransporte, velho Não que teletransporte seja literalmente velocidade Mas em questão de movimentação, o Gojo ganharia Eu não tô mencionando o tempo de reação, tá? Isso é outra coisa Em força física, eu imagino que o Reinhard é superior Nos volumes X, o Reinhard mesmo enfraquecido Nocauteou o Cecilus, que era um general divino E só com um chute Fez o Mogro, que é um construto de aço Ficar todo estourado Detalhe que esse cara aí é um dos seres mais resistentes de Rezera Ele é praticamente indestrutível, né? Mas tomou um chutinho do Ruivinho e ficou todo estourado O Reinhard tem uma defesa praticamente invencível também Não só pela bênção da flecha Que não permite que ele seja atingido por nenhum projétil Mas também pelas bênçãos de primeiro e segundo ataque Ele consegue prever o que vai acontecer e nunca é atingido Ele só pode ser atingido se ele estiver preso em algum lugar Que seja fisicamente impossível de desviar O Reinhard em inteligência não é tão inteligente quanto o Gojo Mas tanto o tempo de reação dele quanto a intuição dele São quase tão rápidos quanto a luz A prova disso é quando o Reinhard invadiu o pandemônio na rota da ira Ele conseguiu bloquear um ataque do Cecilus Que vinha na velocidade da luz Então não tem prova maior que essa O bichinho é rápido mesmo Fora também que ele pode de lermente, né? Então, pô, isso já eu acho muito roubado Numa luta, véi Você juntando isso com a intuição do Reinhard Fica bem difícil de deixar ele ferido de alguma forma Mas Baru, o Reinhard vai poder usar a bênção da mudança de mente? Não, essa bênção ele desativou há muito tempo Então não vai ter nessa luta Mas vamos lá Como eu imagino que seria uma luta Se os dois tivessem que se enfrentar? Bom, o Gojo não é bobo Nem um pouco Ele é brincalhão e tal Mas só quando ele sabe que o oponente é bem fraco Se ele vê o cara como o Reinhard na frente dele Os seis olhos dele já começam a pitar, tá ligado? Caraca, o cara é muito forte, mano, cuidado E como o Reinhard é um cara muito respeitoso Ele iria propor pro Gojo uma solução pacífica O Reinhard sempre escolhe primeiro resolver tudo numa boa Mas caso o oponente não se entregue Aí ele vai pra cima E eu duvido muito Que o Gojo ia cair nesse papinho furado dele O Gojo provavelmente iria partir pra cima do Reinhard Dando soco e chute Mas nada ia acertar o Reinhard E do mesmo jeito que o Gojo tava tentando acertar ele O Reinhard também não ia conseguir acertar o Gojo Mesmo o Reinhard usando a bênção de sempre acertar o alvo Ele primeiro acerta o infinito entre eles dois Um tava sendo protegido por uma bênção Enquanto o outro tava sendo protegido pelo Moog Então os dois ficam se batendo e não acontece nada O Gojo tentaria usar o azul e o vermelho Pra arremessar o Reinhard Mas como o tempo de reação do Reinhard é praticamente instantâneo Ele ia conseguir fugir muito fácil O Reinhard percebendo que não teria outra escolha Ele saca a espada raid E eu duvido que a espada não sairia pro Gojo O cara é um deus O problema vem agora rapaziada A gente tem duas possibilidades Primeiro Se o Reinhard levantar a espada E usar artes de espada dele na força total Como ele fez com o Puck Ele vai vaporizar o mundo inteiro E junto com ele o Gojo Vamos supor que o Gojo sobreviva ao efeito da espada Porque iria ficar infinitamente tentando chegar no Gojo E não acontecer nada Só que como caralhos O Gojo iria sobreviver no espaço O Reinhard consegue fazer isso Só que o Gojo não Sendo assim O Reinhard ganharia Agora a segunda possibilidade O Gojo percebe que a espada do Reinhard seria um problema muito grande E arranca da cintura dele usando o poder azul O Gojo usa sua expansão de domínio Aplicando vazio infinito no Reinhard Mesmo tendo resistência mental O Reinhard não ia tancar informação praticamente infinita E como o Gojo sabe que o Reinhard não pode ser atingido Ele usa a grande bola roxa no Reinhard E manda ele pra vala Mesmo que ele volte Que sinceramente eu não acho muito difícil de acontecer O Gojo ganhou nessa possibilidade Porque o Reinhard foi morto Deu pra entender um pouco dessa luta né Os dois estão praticamente quase no mesmo nível O que separa eles dois É o acaso Entendeu? Então como os dois aí estão praticamente no mesmo nível de poder Eu finalizo essa luta Como um empate Não acredito O Reinhard devia ganhar O Reinhard é um herói E ia muito mais do que isso Parou? Não é como se eu quisesse empatar de propósito Só pra não sofrer um hate enorme da comunidade É realmente isso que eu acho que aconteceria Tá pessoal? O final canônico dessa luta É o Gojo e o Reinhard tomando uma braminha no boteco da esquina Ô seu Zé Traz outra rodada aí pro pai Um salve aí pros novos membros Muito obrigado ao Valeu rapaziada Tamo junto E você? O que você achou dessa possível luta? Deixa aí nos comentários E mesmo se tudo der errado Você ainda pode recomeçar do zero O que você acha 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 que